O grupo de pesquisas, desenvolvimento humano e processos educativos promoveu até sábado, dia 10 de julho, na Universidade Estadual de Feira de Santana o segundo seminário temático Trabalho Docente na Educação Infantil e Ensino Fundamental evento que pretende trabalhar a formação do professor focando o uso das habilidades e dificuldades de linguagem na leitura, na escrita e na consciência fonológica Nós usamos símbolos antes das letras então as imagens, nós vamos ler as palavras nas imagens a gente olha na televisão, a gente olha no outdoor a gente anda na cidade e vê as fotos, vê os cenários, vê as paisagens então nós lemos as imagens então aí a gente passa para o próximo ponto como é que a gente escreve o nome das imagens? usando primeiro cartões de cores, cores diferentes cada cor vai representar uma parte da palavra uma parte do nome daquela figura ou seja, cada sílaba da palavra então nós não começamos a alfabetização falando em sílabas, vogais, consoantes, sílabas simples e complexas nós começamos lendo imagens e representando a escrita com cores Durante a abertura do encontro, a irmã Solange Leite apresentou alguns problemas enfrentados na educação infantil e ensino fundamental pela escola Padre Giovanni Cerasola que foram vencidos através do projeto Pequenos, Mas Grandes Leitores Nós percebemos assim o interesse da criança pela leitura o prazer de estar na biblioteca mesmo que não sabiam ler, o ver os livros, o folhear, o conhecer esse mundo mágico da leitura e um grande avanço que nós tivemos, um grande resultado foi uma criança com dislexia que ela tinha muita dificuldade de aprendizagem e por conta do projeto e das atividades desenvolvidas na área da leitura ele deslanchou e conseguiu vencer Grupos de trabalho, palestras e mesas redondas foram algumas das atividades realizadas durante o evento e na manhã do sábado, professores indígenas das comunidades Pataxó e Pataxó-Ram-Ram-Ram trabalharam a cultura, a educação infantil e o ensino fundamental indígena e é redução, porque não tem quadro de paz, é redução